Se não bater a meta, demite. Rapaz, vou falar pra você que ali na loja eles são bem paciçosos com vendedores que entram ou com vendedores que estão com desempenho abaixo. O meu gerente, o Denilson, ele é muito compreensível e um cara muito gente boa, muito humano. Então primeiro ele chega, ele conversa, pergunta o que está acontecendo, qual é o problema, porque às vezes o vendedor não vender, ele está com um problema em casa, um problema de saúde na família, dívidas, coisa do tipo, algo que influencia diretamente nas vendas dele. Eu mesmo já passei fase com problemas que eu não rendia tão bem quanto num dia convencional. Então assim, essa é a grande diferença ali na loja. Lógico que não vai ficar passando a mão na cabeça de um armando que não quer trabalhar, como já aconteceu ali na loja também, de eles chamar o caboclo, dar um chacoaião e o cara continuar acomodado. Como acomodado? O cara chega cedo pra trabalhar e não chega cedo pra trabalhar, não faz uma ligação, não prospecta um cliente, não vai atrás das vendas e daí fica esperando cair no colo e nada cai do céu, infelizmente. Então eles são bem tranquilos nesse quesito, aí se não começar a não vender, eles vão mandar embora consequentemente.